Bomba, queridos, senta. Senta pra você não cair pra trás. Se você achava que o escândalo ia ficar só nas joias, caiu do cavalo. Não, não ficou só nas joias, não. Tem coisa mais pesada por trás disso, tá? Tem investigação pesada em cima do governo Bolsonaro. Já é, gente. Cada dia é um caso. Dá uma olhadinha nessa matéria aí. Depois volta pra gente comentar, tá? O caso é sério. Vai lá. Sentiu a pressão? Mais de 26 bilhões simplesmente sumiu do fundo do PIS-PASEP. E o Ministério Público Federal está investigando o último ano de governo Bolsonaro. E aí? Vamos fazer uma enquete. O que vocês acham que aconteceu? Esse dinheiro simplesmente sumiu? Esse dinheiro foi usado em outra finalidade? Dá a sua opinião. Nós queremos saber. E aí? Tchau, tchau.